A Caroline é para-atleta na modalidade tiro esportivo. Através dos recursos do edital do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, ela irá receber 30 mil reais. O valor será utilizado na compra de novos equipamentos. Bom, eles vão ajudar totalmente, porque eu tive todo o meu material do tiro esportivo e do paraciclismo roubados. Aí eu vou aproveitar os valores que vão vir para comprar novamente, porque uma arma paralímpica tem que ser totalmente personalizada de acordo com o atleta. Isso tem um custo muito elevado e esses valores vão ajudar bastante. Foram selecionados pela Câmara Técnica do Pró Esporte 15 projetos. Somos 5, 6, 10 comunidades carentes. Certamente que serão bem direcionados. Aquisição de materiais, melhores condições físicas. A nossa parte logística carece. E certamente, muito obrigado ao governo, ao pessoal da Secretaria. Não temos como agradecer. O tempo é o melhor remédio para tudo. Muito obrigado mais uma vez. Durante a solenidade, o governador José Ivo Sartori destacou a importância do esporte na vida das pessoas. Os esportes são meios eficazes para promover a saúde, a disciplina, mas também a honestidade, que é o que nós precisamos no nosso país. Por outro lado, eu quero dizer a cada um de vocês, que vocês passam a ser também responsáveis, mas não apenas para buscar vitórias e conquistas, mas também por vitórias e conquistas, mas que seja um exemplo, sempre superando seus limites, com dedicação, com ética e com muito respeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.